Lucas capítulo 6, Jesus ensina e cura. 17 Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judeia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidon, que ficam na beira do mar. 18 eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. 19 todos queriam tocar em Jesus porque dele saiu um poder que curava todas as pessoas. Felicidade e infelicidade. 20 Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. 21 Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. 22 Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. 23 Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. 24 Mas há de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. 25 Há de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Há de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. 26 Há de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Amar os inimigos. 27 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. 28 Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. 29 Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a tônica também. 30 Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E, quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. 31 Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. 32 Se vocês amam somente aqueles que os andam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. 33 Se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. 34 E, se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. 35 Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. 36 Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. O hábito de julgar os outros. 37 Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. 38 Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. 39 Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar o outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. 40 Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual o seu professor. 41 Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? 42 Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore e as suas frutas. 43 A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. 44 Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. 45 A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Os dois alicerces. 46 Porque vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo? 47 Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. 48 Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. 49 Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. 50 Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Segundo o reis capítulo 13 O reinado de Juacás, de Israel. 1 No ano 23 do reinado de Juás, filho de Acasias, em Judá. Juacás, filho de Jeú, se tornou o rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. 2 De Juacás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. 3 Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Israel, da Síria, e o seu filho Ben-Hadad, vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. 4 Então Juacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. 5 O Senhor mandou um líder, que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. 6 Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Azera ficou em Samaria. 7 De todo o seu exército, Juacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. 8 Todas as outras coisas que Juacás fez, e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. 9 Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Juás ficou no lugar dele como rei. O reinado de Juás, de Israel, 10 do ano 37 do reinado de Juás, de Judá, Juás, filho de Juacás, se tornou o rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. 11 Juás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. 12 Todas as outras coisas que Juás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. 13 Juás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão e ficou no lugar dele como rei. A morte de Eliseu, 14 O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Juás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo, Meu pai, meu pai. O Senhor foi como um exército para defender Israel. 15 Então Eliseu disse, Pegue um arco e algumas flechas. Juás pegou o arco e as flechas, 16 E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei 17 e disse, Abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou, Atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse, O Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. 18 Depois Eliseu disse a Juás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu três vezes no chão e parou. 19 E Eliseu ficou zangado com isso e disse, O Senhor devia ter batido cinco ou seis vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só três vezes. 20 E então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos bandos de Mábitas costumavam invadir a terra de Israel. 21 E uma certa vez, Alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Guerra entre Israel e a Síria. 22 O rei Ezael, da Síria, dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jinhoacás foi rei. 23 Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. 24 Quando o rei Ezael, da Síria, morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. 25 O rei Jinhoás, de Israel, derrotou Ben-Hadad três vezes e reponquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jinhoacás, o pai de Jinhoacás. 25 Segundo reis capítulo 14 O reinado de Amazias, de Judá, um no segundo ano do reinado de Jinhoacás, filho de Jinhoacás, em Israel, Amazias, filho de Juás, se tornou rei de Judá. 26 Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jinhoadã e era da cidade de Jerusalém. 27 Três Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. 28 Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Juás havia feito. 29 Quatro Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. 30 Cinco Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. 31 Seis, no entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. 31 Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos, por causa de crimes cometidos pelos pais. 32 Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. 33 Sete no Vale do Sal, Amazias matou 10 mil soldados do país de Edom. 34 Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Joctel, e assim é conhecida até hoje. 35 Oito Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jinhoás, de Israel, desafiando-o para uma batalha. 36 Nove Mas o rei Jinhoás respondeu assim. 37 Uma vez um espinheiro dos Montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro. 38 Dê a sua filha em casamento para o meu filho, mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. 39 Dez De fato, você, Amazias, venceu os Edomitas e por isso está todo orgulhoso. 40 Alegre-se com a sua fama e fique em casa. 41 Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? 41 Mas Amazias não quis atendê-lo. 42 Então o rei Jinhoás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. 42 Doze O exército de Amazias foi derrotado, e todos os seus soldados fugiram para casa. 43 Treze Jinhoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. 44 Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio e também levou reféns. 45 E voltou para Samaria. 15 E todas as outras coisas que Jinhoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. 16 Jinhoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboamim ficou no lugar dele como rei. A morte do rei Amazias 17 O rei Amazias, de Judá, viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel. 18 Jinhoás, filho de Jinhoacás. 18 Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. 19 Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquís. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. 20 O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém no cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. 21 Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. 22 Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboam II, de Israel. 23 No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Juás, em Judá, Jeroboam II, filho de Jinhoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. 24 Jeroboam II fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboam, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. 25 Jeroboam II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o mar morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gathefer. 26 O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém, ninguém mesmo, que os ajudasse. 27 Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboam II. 28 Todas as outras coisas que Jeroboam II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amatio para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. 29 Jeroboam II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Segundo o reis capítulo 15, o reinado de Uzias, de Judá, 1 no ano 27 do reinado de Jeroboam e de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou o rei de Judá II com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. 3 Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. 4 Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. 5 O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. 6 Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. 7 Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como o rei. 8 O reinado de Zacarias, de Israel, 8 do ano 30, e 8 do reinado de Uzias, de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão e In, se tornou o rei de Israel e governou seis meses em Samaria. 9 Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. 10 Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. 10 Salom, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como o rei. 11 Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. 12 E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. 12 Os seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. 13 O reinado de Salom, de Israel, 13 no ano 30, e 9 do reinado de Uzias, de Judá, Salom, filho de Jabes, se tornou o rei de Israel e governou um mês em Samaria. 14 Menem, filho de Gadim, foi da cidade de Tirz até Samaria, matou Salom e ficou no lugar dele como o rei. 15 Todas as outras coisas que Salom fez e também a história da sua revolta. Tudo está escrito na história dos reis de Israel. 16 Menem, destruiu a cidade de Tapuã, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirz. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menem, de Israel, 17 no ano 30, e 9 do reinado de Uzias, de Judá, Menem, filho de Gadim, se tornou o rei de Israel e governou dez anos em Samaria. 18 Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. 19 Tiglath-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel, e Menem lhe entregou 30 e 4 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. 20 Para conseguir esse dinheiro, Menem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglath-Pileser voltou para sua terra. 21 Todas as outras coisas que Menem fez estão escritas na história dos reis de Israel. 22 Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías, de Israel, 23 no ano 50 do reinado de Uzias, de Judá, Pecaías, filho de Menem, se tornou o rei de Israel e governou dois anos em Samaria. 24 Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. 25 Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Orrimalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. 26 Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca, de Israel, 27 no ano 52 do reinado de Uzias, de Judá, Peca, filho de Orrimalias, se tornou o rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. 28 Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. 29 Foi durante o reinado de Peca que Tiglat e Pelezer, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijeon, Abelbet e Macá, Janua, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali e levou os seus moradores como prisioneiros para a Assíria. 30 No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Ozeas, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. 31 Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Jotão, de Judá, 32 no segundo ano do reinado de Peca, filho de Oremalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou o rei de Judá a 33 com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. 34 Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. 35 Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. 36 Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. 37 Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. 38 Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei.